É, meus amigos, a Arc System Works tá que tá, porque depois do trailer do Berserker do DNF Duel E, eles lançaram recentemente mais um trailer agora mostrando um novo personagem que nós iremos utilizar no seu jogo de luta aí, que é o Inquisidor, sim, rapaz. Então, nós vamos conferir o gameplay desse novo personagem aqui, e eu aproveitei poder coletar algumas outras informações acerca do personagem, e trouxe vídeos também do Dungeon Fighter Online, que é o jogo que está sendo baseado aí pra eles poderem criar esse jogo de luta, pra gente poder ter um vislumbre um pouco melhor também das habilidades dessa personagem. Então, saudações, Elisa, eu sou Caio Nobre, vamos para mais um videozinho aqui desse jogo delicioso de luta, sendo feito aí pelos mesmos criadores de Dragon Ball FighterZ e Guilty Gear Strive, então já aproveita e poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, rapidinho, pessoal, aproveitem, pois é o último dia da promoção especial da ProPlay Energy aí, onde na compra de um energético em pó, vocês levam mais um pra casa, estão no dia 30 de novembro, então já acesse aí o link no primeiro comentário fixado e aproveite, cara. Compra lá o seu energético pra poder ganhar mais um, com 20% de desconto, utilizando o cupom MEIALUA20. É muito fácil, muito simples, vocês nos ajudam demais, e vai garantir um pump aí nos seus gameplays por muito mais tempo, beleza, pessoal? Então vamos lá, galera, sem mais delongas, rapaz, porque eu tenho que mostrar pra vocês aqui o trailer do DNF Duel, o novo, e mais uns dois videozinhos que eu separei aqui, mostrando o gameplay do personagem Inquisidor, também no Dungeon Fighter Online. Vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui, pra gente poder dar uma conferida no gameplay, deixa eu dar uma ajustada no áudio aqui pra não ficar estourando o meu ouvido também nos seus. Vamos lá, hein, pessoal, ver qual é? E depois a gente comenta. Tamanho do machado, mano. Olha que da hora. Caraca, irmão. Que da hora, velho. Eu tinha curtido bastante o Berserker, mas essa daqui também gostei pra caramba. Eu achei interessante o gameplay dela, que ela batendo com esses machados aqui, provavelmente ela vai ter um alcance um pouco maior do que aqueles que batem apenas com os punhos, e precisam chegar um pouquinho mais perto do personagem poder bater. Eu imagino que esse machado dela vai dar uma vantagem em termos de gameplay nesse sentido. Pode ser que nem tanto, porque como a gente acabou de ver aqui, ela dá uma investida no personagem que ela cola no bicho, entendeu? Mas eu acho, sim, que ela vai ter ataques meio que uma distância bacana pra poder ter vantagem nesse sentido, por usar uma arma tão longa quanto esse machadão aí. E a gente vê que ela tem uns outros artifícios aqui no seu gameplay, como, por exemplo, ela bateu no cara, fez o combi e tal, ela fez uma especial aqui, uma magia, como vocês puderam ver, e ela mandou um fogo no chão, que ela deu um passo pra trás, jogou o fogo no chão, e isso aqui provavelmente, ó, deve dar dano ao longo do tempo, se o personagem inimigo aí ficar em cima. Fica dando aquele dano passivo, vamos dizer assim. E um pouco mais pra frente aqui, nesse outro combo dela, ó, a gente pode ver que ela usa mais um artifício, onde ela chega pra trás, e ela taca uma espécie de... sei lá, isso aqui parece uma água, uma água abençoada, alguma coisa do gênero, não sei. Mas, é interessante notar que ela também utiliza essa habilidade aqui, ó, que cobre uma boa distância. Olha só onde ela tá, e olha só onde o Berserker está, entendeu? E o negócio pega basicamente o meio da tela inteira aqui, ó. Então, rapaz, ela vai ter alguns artifícios de gameplay bastante interessantes. Claro que a gente só teve um pequeno vislumbre da personagem aqui, né, porque, afinal de contas, é um trailer de 38 segundos, então dá pra gente poder ver totalmente o potencial dela dentro do game, entendeu? Então, ela deve ter muitos outros ataques especiais que eles ainda não apresentaram pra gente, que devem compor o seu gameplay. Mas, antes de mais nada, pessoal, deixa eu até mostrar pra vocês, eu deixei separado aqui, ó, quando eu tava pesquisando sobre a personagem e tudo mais, inclusive, eu vi uma passagem interessante sobre ela, se liguem aqui, ó, até separei pra poder ler pra vocês, ó. Armado apenas com um machado de batalha robusto, fogo sagrado e um zelo incandescente para trazer fúria justa entre seus inimigos, o Inquisidor é uma sacerdotisa que ataca forte com golpes devastadores, como a gente pôde vendo aqui no gameplay, né, isso aqui é uma pequena descrição que eles deram sobre a personagem que busca justiça aí contra seus inimigos e de uma forma que eles saem tostados no final, como aconteceu com o Berserker ali, né. Mas, olha só que interessante, galera, eu peguei um vídeo aqui, que eu tava pesquisando numa wiki do Dungeon Fighter Online sobre a personagem, poder saber um pouco mais e tal, e lá eles mostraram alguns videozinhos, ó, mostrando um gameplay dela, ó, nesse jogo, entendeu? A gente tem aqui a sacerdotisa e pá, o gameplay também é um pouco diferente, obviamente, porque aqui é o Dungeon Fighter Online, e olha só os estilos de poder que ela usa, cara, com fogo e tudo mais assim, ó, pegando em área, batendo os inimigos, olha essa girada muito louca que ela dá também. Então, assim, por esse gameplay aqui e mais um que eu vou mostrar pra vocês, olha só, mano, a explosão que ela deu ali à distância, entendeu? Tem muita coisa aqui que eles mostram pra gente que eles ainda devem adaptar dentro do panteão aí de gameplay da personagem, entendeu? Então, isso é bastante interessante. Olha só esse fogo em área, mano. As combinações que ela faz também com o machado ali, que parecem mais ataques especiais do que ataques normais, entende? Então, assim, bastante, bastante interessante mesmo, e o machado dela aqui tá um pouquinho diferente do que a gente viu, não tá? O formato dele. Muito bacana, cara. Muito da hora mesmo. E aí, tem mais um aqui que eu separei pra vocês também, pessoal, que é ela. Só que agora a gente pode reparar, durante o gameplay, deixa eu até baixar um pouquinho aqui, que ela tá utilizando uma espécie de martelo lá, quando ela tá batendo. Reparem só no gameplay, quando ela tá fazendo os golpes, ela tá com o martelão. Será que a gente vai poder no jogo deles personalizar a skin de alguma forma e tal, pra ao invés do martelo, ao invés do machado, na verdade, né? Pra gente trocar por esse martelão? Seria da hora pra caramba, hein? Ó, a gente tendo aí um vislumbre dos golpes dela, ela deu um pulo ali, caiu no chão batendo no personagem e tal. Aqui, a gente vê basicamente os mesmos poderes que a gente acabou de ver no trailer anterior, mas tem algumas pequenas variações, entendeu? E eu queria também mostrar pra vocês ela utilizando esse martelão que eu achei muito da hora. Esse é um jogo, cara, que eu nunca cheguei a jogar, sendo bem sincero pra vocês. Se vocês aí que estão assistindo esse vídeo agora, já jogaram, mano, comentem aqui embaixo e o que vocês acham, se vocês curtem e tudo mais. Mas parece muito divertido. Na moral, mano, olha isso, cara, o dano em área que esse negócio tá fazendo. Jesus Cristo, a bichinha, ela é braba. Então, meus amigos, isso aqui só me deixa mais animado para o que está por vir aí nesse jogo de luta que está sendo desenvolvido pela Arc System Works, que a gente sabe que é uma empresa muito foda. Afinal de contas, eles são responsáveis aí por Dragon Ball FighterZ e Guilty Gear Strive, que são dois jogos que a gente gosta bastante aí, né? E provavelmente, eles devem trazer mais gameplays de outros personagens aí no decorrer dos próximos dias, entendeu? Porque eles lançaram o Berserker, o trailer dele, né? Bem curtinho assim, nesse estilo, há pouco tempo e agora eles mostraram o Inquisidor. Então, pode ser que daqui uns diazinhos aí, eles mostrem pra gente mais um personagem e assim vai seguindo, mais ou menos no estilo que Coffee 15 tem feito. E, obviamente, a gente vai trazer aqui pra vocês o gameplay do personagem e também tentar trazer um pouco de background aí baseado no Dungeon Fighter Online, que é muito interessante também. Espero que vocês tenham curtido aí, galera. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse gameplay e dessa personagem aí. Se vocês estão animados com o DNF Duel, eu vou adorar ver os comentários de cada um de vocês aí. E, novamente, não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho e também de conferir aí o último dia da promoção especial do mês de novembro da ProPlay Energy, galera. Confira o link aqui embaixo no comentário fixado, hein? Não percam. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. E até mais. E fomos, galera!